Oi, tá rolando um sorteio da nova skin do Jax. Pra participar, basta ser inscrito aqui no meu canal secundário, deixar um like e fazer um comentário. Pode ser uma sugestão de conteúdo, crítica ou qualquer coisa do tipo. O link do meu canal de corte vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É isso, fique com o vídeo. E aí, Kevin, com o Neff na Static vai dar a pena voltar a fazer coletora? Mano, eu acho que vale ainda, só que a Static... É porque assim, a coletora tomou um pequeno Neff também no Build Path ainda. Ela acaba todos os itens, mas é porque ela perdeu o dano na... Tipo assim, o Spike não é tão grande quanto era antes. Mas a vantagem da Static é porque ela ainda é mais barata. E é uma opção que dá Attack Speed. E a passiva dela dá um dano. Tipo, são funções diferentes. A coletora você tem um pouco mais de dano quando você consegue encaixar as Skills. Mas a Static você vai ter pressão de Wave. Você vai ter mais Clear. Você vai dar um dano ali adicional no ataque básico quando você quer. E também dá Attack Speed. Então assim... Como eu tô fazendo coletora e Static... São dois itens com o Spike a curto prazo. Tipo... Eu tô optando pelos dois. Mas eu tô começando pelo Static por causa da pressão que você tem. E o Build Path dela é melhor também. Por conta do... Você poder farmar melhor. Tanto pelo Attack Speed quanto pelo dano adicional. O pior é que eu acho que Morgana não é bom nessa Mechip, véi. Tipo assim, não tem nada tão impactante com o controle de grupo que ela pare. Meu Deus, que merda é essa? Como é que morreram dois? Mas a Morgana aqui não vai ser muito bom porque o escudo dela não é bom aproveitado, véi. Tipo assim, ela consegue tirar o dano mágico da Karma, né? Só que nem tira todo. Porque o escudo dela não é grande o suficiente. Por exemplo, o escudo da Janna tira mais dano. Do que a Morgana atiraria. E se ela for ruim de acertar o quê, véi? O boneco é menos um na Lene. Tipo, é muito ruim você blindar a Morgana em qualquer situação. Eu só acho que Morgana é forte só porque pegaram Caitlyn. Mas é porque, assim... Essa aí era na Season 4, né? Season 3. Todo mundo tinha suporte direito no jogo. E de muita pressão, né? O suporte mago. A Kate tá uma Morgana pra ser suporte. É um dos piorzinhos, véi. O W dela é praticamente um skill a menos, véi. Ela começa a ficar bom. Só quando tem muita P. Ou quando aplica algum efeito específico. Só que... A Gaitan é boa contra a Kaiser, mano. Mas a Karma desequilibra a Merchant aqui, véi. Ah, mano. Não fudendo que ela não morreu. Caralho. Caralho. Ah, ela matou ainda, né? Salvou contra o Nautilus, Blitz e Leona. O que? A Morgana? Ah, então. Qualquer bonha com um skill. Controle de grupo importante. A Morgana é muito boa. Agora se não tem, assim... Ela depende basicamente do que, véi. Aí se ela... Ela erra o quê? O boneco só... Não tá mais nada, né? Lá vocês também out deram. A Out bem mais ou menos... Muito difícil de encaixar ela, véi. Ela se expõe muito. Por isso que o pessoal faz Zonius, né? Zonius é um péssimo item pra rushar de suporte. Sendo sincero... Nem compensa você fazer só por isso. E vai tudo em quê? Utilizar ele... Pra ajudar em outra coisa. Sem ser só a ult. Senão não compensa. Pô, véi. Que maluco chato. Vou dar B aqui, mano. Graves tá botside. Eu tô muito low. Pode dar tomar um dive. Um terceiro dois juntos. Quando se faz dois itens, precisa fazer Dominique de quarto. Se não falta dano. Então, mas essa build é... Pra você... Snowballar, né? É uma build que é boa pra... Pegar vantagem cedo. No geral, a Caitlyn precisa pegar vantagem cedo, véi. Eu odeio o build da Caitlyn, que ela joga com três, quatro itens. Que aí, os itens que você... Tem que fazer... Você só dá dano quando começa a ter muitos. Tipo, build com mata crack, mano. Essa build aí, velho, pra Caitlyn bater legal. Demora muito. É muito difícil pegar... Forçar vantagem, né? Ué... É a Nico? Pior que ela pegou duas kills, né, mano? Uma... Faz-se? Eu... Focat. Cara, tem alguém aqui, mano. O cara tá muito saídinho, viu? Nossa senhora. Ai, não era pra ter aparecido, véi. Porque agora, se ele tivesse dando B, ele cancelou. Provavelmente, né? Se ele não cancelou B aqui, ele aí... Ué, cancelou não. Pelo menos de dar B, porque ele vai perder tudo. A gente puxa muito rápido. Quando aquele desafio anjo da Europa faz coletora Dominique Gumi nessa ordem. Vamos aqui, do MetroArc? Acho que ele está tudo de coletora, né? Mas é porque ele joga de chuva de lâmina. Quando você joga de chuva de lâmina, fazer letalidade é mais interessante. Inclusive, é uma build que eu tava testando, né? Mas eu tava fazendo Storm Hazel. Eu tinha que ver o que vale mais a pena. Pegar a letalidade bruta logo e rushar dano. Botei Storm Hazel pra ajudar a procurar a Runa. Porque tem situação que a Runa não... É difícil de você usar ela. Assim, o Storm Hazel combina muito bem. Você consegue dar o hit adicional. Não é importante. Ah, eu acho que o Storm Hazel está fazendo isso. Ah, eu acho que o Storm Hazel está fazendo isso. Eu acho que o Storm Hazel está fazendo isso. Eu acho que o Storm Hazel está fazendo isso. Eu acho que o Storm Hazel está fazendo isso. Você está tendo em um inimigo. Você está tendo em um inimigo. Nossa, a Morgana jogou bem, velho. Faltou só dano no meu boneco asqueroso. Não, mas aí tu comeu bosta, né, mano? Pelo amor de Deus. Tem que ficar ligado no tab, velho. Tem que ficar ligado no tab, velho. Eu acho que vai ser o próximo negócio que eu vou assistir. Eu estava assistindo um anime da temporada passada, velho. Eu acho que o Storm Hazel está ficando... Seu artigo é um novo nome. Eu acho que o Storm Hazel está ficando abertado. É um novo nome da vida. Ai, mano. Ai, boa. Ah, cara, meu boneco não bate, velho. Inacreditável. Como é que pode uma porra dar assim? Já que a Morgana, ela tá acertando os cases aqui, velho. Tipo, só dela acertar alguns cases na lane já ajuda muito. A vantagem da Morgana é que é o melhor suporte pra acertar trap, já que dura muito tempo. Dá tempo de você chegar perto. Parte ruim é... Pelo menos a lane fez e o escudo dela não foi tão útil assim. Mas depois vai ser bom no Contra Scar, né? Joga ativo de lâmina, tempestade crescente, foco absoluto padrão. Então, eu não gosto tanto da ronda vermelha porque implica em você ter que ganhar a lane. Ou pegar bastante abate pra poder estacar a zona vermelha. Eu tô jogando de uma runa aqui que me faz ter um early game melhor. Pra poder... É mais fácil de... De... De snowballar. Que é o mercado futuro e bota. Tipo, eu tô jogando só com essa runa pra ver, né? Tô fazendo experimentos. Mas eu tô gostando, velho. O ruim da runa azul... É que, tipo assim, ela se paga late game, né? Mas... Ah, tá muito longe. Nem precisava ter lutado, né? Eu não contei que ela acertasse o quê dela. Brilhante! Ah, my bitch. Nossa, ela usou o curá. Meu curá foi atrasado. Mas acho que ela morria, não sei. Dava pra tentar salvar. Muito boa essa runa também, suficiente pra zin. Ah, então. Essa lane aqui, ela... Essa runa é muito boa de lane, velho. Tipo assim... Se eu estompar com essa runa aqui... É... Muito mais clean. Porque aqui, por exemplo... Eu tô com a vantagem de 150 de gold. Na frente do... Do AD inimigo. Nessa runa. E 300 na bota. Fora que a bota também dá move speed adicional. Então... Uma coisa que eu tô gostando de fazer... É esquipar a bota 2 e comprar a zelo. Porque eu fico com a mesma move speed se eu tivesse bota 2. E a bota de ataque speed... Não é a coisa mais relevante que tem pra Catering. Dependendo da build. Ter status em crítico pra poder spikear o Gumi. É bem mais poderoso. Filha. Quem que é você? Ah, e eu... Pô, mas esse TP aí... É pra enterrar o corpo, né? O TK Coveiro. Eu amo uma boa mistura. A TK tem destruído a sua vida. Brilhante. O que esse cara tá fazendo, velho? Vamos fazer isso por causa do bota. Oxi. É, ele pega a pedra, velho. Tio tá esquecido. Ah, ele foi pra cima. Se eu não dar bota, às vezes é até bom chá-los e tem que esquecer da bota. É, então... A Caitlyn tem vantagem de gold em cima da da inimiga e ela consegue ser bem mais opressiva. Que é o intuito do boneco. Você tem que ter vantagem de gold. A Caitlyn, se você tá atrás... Em item... Meu Deus do céu, velho. Cliquei pra andar e... Cliquei na arauta aqui. Ah, mas foi bom. Pô, tava no plano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Oxi. Que porra, velho, essa? Mano, que boneco bugado do inferno, velho. Meu Deus do céu, não é isso que eu queria comprar, não. De Jinx, vale a pena fazer static ou Kraken de primeiro. Não, mata Kraken, com certeza. Static... Dependendo, é melhor fazer Storm Razor. Tava bom quando tava muito barato. Ainda dá pra fazer, não é ruim não. Tipo... É porque a Jinx tem um Clear Wave muito bom. Então, tipo assim... Uma das vantagens do Storm Razor é que a Jinx não vai aproveitar tão bem. Porque ela já faz isso, né? Mas Storm Razor pra ter uma habilidade é mais interessante. Já que lá é um boneco que, né? Fica no chão igual um poste. Deixa eu ir pro mid, velho. Eu não posso jogar side agora, não. É perigoso pra mim. Aqui, tipo, essa build de estática com coletora, velho. São dois itens que, né? Você tem bastante impacto quando fecha. Então, tipo, o spawn do jogo aqui é muito bom ficar forçando o play. Como eu não esquipei a bota, né? Eu tenho mais... Entre aspas, mais itens. Aquele playmine, vai. Eu uso essa vantagem pra pegar mais vantagem, hein. E é isso. Nossa, quase pega. Buran. Buran. Olha, dá um rushozônia, velho, que milagre Se bem que a churelinha agora tá ótima, né, pra fazer Pra Morgana Eu decurava o TK, achando que ele ia morrer, quem morreu foi a Morgana Esse inibidor não, assim, é a melhor coisa do mundo pra levar O que é isso, velho? Ele deu TP, velho, e aí flechou pra sair Leo, dois meses em seguida, gente, meu mano, muito obrigado pelo sub Meu Deus, ele roubou isso aí Cara, isso aqui foi meio over, né Se a gente matar, vai ficar barato É, o deu foi bom O cara só não tava Tava com muito gold na bag, velho, tinha que dar B Quando você consegue ver que tá tudo errado Dá vontade de nunca mais subir num prédio Que isso Tá tudo bem, dia? Que sono, mas eu quero ver a eliminação da Bia Como é fácil pra pegar diamante, sendo que trabalho 12 horas por dia Mano Ô Dennis O que que você quer pegar ela nesse jogo, meu? Tu já trabalha 12 horas por dia E quando você chega em casa, tu quer jogar a ranqueada Pra se estressar Pô, esse é o psicopata, mano Mano, o Django tá morto, velho Esse TK é louco Agora que eu vi, mano, eu tava falando Cadê o Ekaren? Caralho Ah, tá O Ray usou a skill dele, né Tomou muito dano Que mentira, mano Que isso pegou, velho Ah Eita, o The Carry premiado, né, velho Ah, eu tô abrindo o Law só pra jogar arã É, uma pessoa sensata, né, velho Ali estuda e trabalha E aí quando abriu o Law é pra jogar um arãzinho Melhor coisa que você faz, mano Jogar um modo alternativo, né, velho Chamar com alguém que aí chamou pra Pra ter uma gameplay Pô, tu passa um dia exaustivo Depois tu quer abrir e jogar uma solo kill Não existe, pô Eu fico pensando, caralho Mano, eu que trabalho pra jogar solo kill, velho Eu já fico, porra Vou ter que jogar essa desgraça aqui Não tem nada pra fazer no mapa, velho Tipo, todo mundo resetou Não tem wave pra cá, tá Tem que ficar dando tab, velho Por causa da Nico Porque, tipo, se a Nico For alguém escondido E não tiver aparecendo no mapa Ela aparece aqui Aí dá pra saber que Pode ser ela Tá baitando em algum lugar Tá baitando em algum lugar Caralho, velho A Nico fez uma história aqui Ajuda Mano, que ajuda Tá doido, velho O grego está vivo Cadê o canhão? Bora Fazer um desconto aí, né, ócio Me dá Mano, dá pra roubar esse aqui, velho Ai, quase Caralho Nossa, caralho Mano, roei agora Fez a boa demais Tem que dar GG ali Não, não, não Filho do puta Desgraçado Caralho, moleque Moleque Você é um vagabundo Caralho Moleque Vai se fuder Mano, pior que A rede da Catelyn Deu um problema Crônico na base Porque, tipo assim Por algum motivo Algumas skillshots Ela Se você usar perto da parede A skill entra pra dentro Eu não sei explicar Aí a mira vai ao contrário Vocês viram que a minha rede Foi pra trás ali? Eu tenho que usar muito coladinho Em você Pra poder funcionar, velho Entra pra dentro Mano Não dá pra entender, velho Mas tem esse bagulho na base 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 Mas tem esse bagulho na base